Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Daninha Farias. Hoje eu vou falar de um assunto que assola papai, mamãe, vovô e vovó. Hoje eu vou falar sobre uma das dez pragas do Egito. Vocês sabem do que eu estou falando? Para quem não sabe de qual praga eu estou falando, eu estou falando do piolho. O piolho que deixa a criança sem sossego, às vezes até o adulto também, né? Tem adulto que já pegou piolho quando era criança e hoje não pega mais e tem uns ainda que ainda pega. Então, pessoal, chega de ficar gastando dinheiro com remédio caro para piolho. A gente inventa um monte de receita para botar na cabeça da criança, para botar na nossa cabeça e a gente sofre, né? A dança do coça-coça é uma piolhada que eu vou te falar. E você compra remédio daqui e dali e nada adianta. Então, eu vou falar para vocês uma coisa que eu descobri para matar piolho, que vocês não vão acreditar. Custa menos de dois reais. É, menos de dois reais. Vocês encontram no mercado, pessoal. É. E eu aconselho a vocês a colocar esse remédio. Não é um remédio em si, é um produtinho. Que eu vou mostrar para vocês já já. Vocês podem colocar de manhã e tirar à tarde. Se tiver pouco piolho. Agora, se tiver muito piolho, vocês podem colocar de manhã e tirar à noite. Tá, pessoal? Não tem contra-indicação. Mas é bom vocês colocar no braço da criança para ver se vai ter alguma reação. Tá? Eu vou mostrar para vocês o que é. Vocês não vão acreditar. É o IP de coco. É o IP de coco. Isso mata piolho, que é uma beleza. Se você tiver um pentinho fino, é bom. Se tiver aqueles também aqueles pentinhos de aço. Não é aqueles pentinhos? Acho que é de aço mesmo. Eu acho que é. Aquele outro pentinho também que é parecido com o pente fino. Então, vocês usam ele. E usa o IP de coco, gente. Vocês não vão acreditar. O IP de coco é muito bom. Mata piolho mesmo. Faça aí o teste. E depois vocês me contam. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e deixem o seu joinha. Tchau! Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal da Aninha Farias. Estou aqui novamente. Eu falei para vocês que eu costumo deixar de manhã até a tarde. Ou então de manhã até a noitinha. Mas se vocês ficarem com medo, assim. Ficar com receio. Quiser deixar menos tempo. Pode deixar de uma a duas horas. Tá, pessoal? Vocês que sabem o tempo aí. Vocês que vão ver como é que vai ser. Como é que vai ser. O tempo que vocês vão deixar. Depois vocês deixam no comentário. Se adiantou. Se não adiantou. Para mim, adiantou. Beijo! Tchau! Obrigado.